e bora ganhar dinheiro cruzada sejam todos bem-vindos ao canal Trader Diário de Iniciante bom hoje então 5 de abril né cruzada terça-feira terça-feira bolsas pelo mundo amanhecem levemente negativas do triu norte-americano e Europa também tá cruzado petróleo em alta quase 1% é mineiro de ferro que essa cotação ainda acho que é de sexta-feira tá cruzado que é feriado lá na China aqueles feriadão que eles fazem lá né então acho que só amanhã para ter uma cotação é do 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 mineiro de ferro aqui é ouro levemente em baixa que mais que temos índice do dólar cravadinho no zero zero tá cruzado é indicadores relevantes para o dia de hoje que temos indicadores apenas 11 horas 11 horas temos o pi o PMI tá não tem mais nenhum outro indicador relevante para o dia de hoje a não ser o PMI não é algo que vai dar muita volatilidade acredito eu deixa eu ver aqui assim o PMI subindo é isso aí dá uma olhadinha no gráfico é ontem tivemos uma leve correção né no no índice e vou mostrar aqui para vocês um dos gráficos um pouquinho menores a gente vê que ele teve e né teve aquele movimento logo cedo logo na abertura botou para baixo depois consolidou uma lateralização aqui o dia inteiro a gente vê claramente o mercado foi colocado nessa região aqui logo cedo e depois só trabalhou dentro dessa região tá bem consolidado por aqui tá cruzado então nós temos uns pontinhos né de suporte a resistência lembrando que são apenas estudos não são pontos de entrada nem saída não é compra nem venda tá e tem esses pontinhos aí a correção assim foi interessante ainda ainda no gráfico diário o que eu vou mostrar para vocês agora o dólar vem fazendo mínimas e mínimas sem parar né ontem a nós tínhamos uma mínima aqui no 4688 hoje nós já temos a mínima no 4622 que ele fez ontem tá nós temos aqui um IFR mega sobrevendido tá esperando é quase implorando por uma correção né uma correção que tá difícil de vir quando vem correções em correções fracas tá então a gente não pode também ficar inventando moda né o resultado do dólar é para baixo é queda da cena de venda tem que sentar o dedo não tem que não tem o que fazer né não dá para ficar com essas neuras aí de achar que ah o dólar tá barato e aqui teve certo uma correçãozinha né lembrando que o dólar fechou na mínima tá praticamente na mínima deixa eu botar 30 minutos aqui para gente ver melhor bem próximo da mínima isso nos faz né acreditar numa numa abertura já com um gap né com um gap de 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 alta né até para ele poder fazer essa correção para continuar aqui ó e a gente tem os menores lembrando que para baixo né cruzada eu só trabalho com variação tá não não vejo pontos por isso que eu acho que o dólar cai tão fácil que eu não vejo pontos de suporte nessas regiões aqui tá não consigo ver pontos de suporte então o que que eu vejo para baixo aqui esses pontinhos são gaps tá que eu marquei ele antigamente mas aqui para baixo baixo ele não tem suporte então ele vem caindo bem forte uma coisa que eu vejo que para baixo são variações de preço eu não consigo trabalhar com suportes aqui embaixo tá e para cima nós temos resistências aqui já formadas pelo próprio movimento que o bom que o mercado tá fazendo certo então um bom dia para vocês ótimos ganhos e bora para cima deles hoje é nós tchau tchau bom então e aí Obrigado.